O Mário Ananias e sua mulher, Safira, conversavam entre si. Podíamos pegar aquela terra contínua, mas nós vamos olhar a Deus para ele mandar o Obrador. E eles se ajoelharam e foram pedir o Obrador. Senhor, manda o Obrador para a nossa terra. E assim que oraram, Deus logo providenciou o Obrador para a terra. Ei, vocês não sabem quem quer vender uma terra? Hoje é seu dia de sorte, estamos querendo vender nossa terra. Mas onde é que é? Lá nas campinas. Eu estava querendo comprar esse terra por muito tempo. Qual é o preço? Só um segundo. E Ananias e Safira conversaram entre eles. São 100 mil. Mas isso é um preço muito bom. Vou lá em casa buscar o dinheiro. Só um minuto, não sei o dinheiro. Já volto. Que bem, família Safira. Conseguiu entender que é a terra de tiro. E o comprador foi mais que debreza buscar o dinheiro e o trouxe a Ananias. Aqui está o dinheiro. O negócio é fechado. Deixa a mensagem. A Ananias abriu um pacote. Nossa, família Safira, conta o dinheiro, mas nós não podemos dar tudo isso para a igreja. Vamos te retirar um pouco e dar um reto para a igreja. Vá para casa e leva esse dinheiro com você enquanto eu vou lá. Enquanto isso, no tempo, Pedro louvava o Senhor do Anjo e Tito. Vão estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar o Teu canto nome. E Pedro ministrava o Senhor do Anjo e o Senhor do Anjo e o Senhor do Anjo e Tito. E logo em seguida, chegou também o Ananias. Amado o Senhor, irmão Pedro. Tenho uma grande bênção para contar. Vendi aquela terra que tinha e aqui está o dinheiro. Por quanto você vendeu? Por cinquenta mil. Ananias, Ananias. Por que deixe a crenagem para o seu coração? A terra não era sua. O dinheiro não era seu. Você era que não mentiu para mim. Mentiu para Deus. Você sabe que morrerá. E no mesmo instante, Ananias caiu. E logo foi sepultado. Algumas horas mais tarde, Safira também foi ao templo. A paz do Senhor e o Anjo. A paz do Senhor. Safira, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto a gente é o pé? Quanto a gente é o pé? Cinco e cinquenta mil. Por que é que convidado por nós fez o Senhor? Acabaram de ter seu marido. Te levaram também. E no mesmo instante, caiu também ela aos pés dele e morreu. E aí, entrando os moços, acharam uma nota e a levaram para a fã e a sepultaram ao lado de seu marido. Que sobrevém grande terror a todos que ouviram essas coisas. E aí, su seats 넙as superhumanas. E aí, né, eu tenhoidos. Estou bem ligado para dez mil, Di ter EQT é uma vi bege em marido. Tub Harold Sian. E aí, o inimigo está falando. E aí, se eu tenho? Acabou! A opção, isso está falando. Música Humm, que me seam. Eu digo um pouco mais. Não, aズá. Arей a túa. Agora, a expectativa não desta. Estou bemれxado o domínio en 2012. O trigo em contato. Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Às vezes parece uma gosteirinha de falar o nome de criança É primeiro dia, abril Que pra gente não tem que saber, acorde, acorde Que não aborre, tá vambora, mentira não é viver Tá vambora, mentira não é viver Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver De mentira, eu tô de mentira, eu tô de novo E não deixo de novo, eu não abertarei E não deixo de novo, eu não abertarei Eu prefiro, eu não abertarei Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Show, tô fora, mentira não é viver Show, vai embora, eu tô de mentira, tá vambora Show, tô fora, mentira não é viver Show, tô embora, o negócio de mentira tá por fora Show, tô fora, mentira não é de Deus Não é de Deus, não é de Deus Agora tenho certeza que você aprendeu a falar de nada Show, tô fora, a cerveja é o domínio do caralho do Senhor Para que a alma nos limites a minha casa